Música Hospital Santa Rita, o maior parque radioterápico do Brasil. Aqui, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer são uma constante no nosso dia a dia. O Santa Rita é o hospital pioneiro na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer no Rio Grande do Sul. E aqui nós procuramos oferecer o melhor da tecnologia com humanização para os nossos pacientes, procurando que eles sempre possam ter o melhor da maneira mais humana possível. São 50 anos atuando na área de assistência, ensino e pesquisa. O Hospital Santa Rita é pioneiro como hospital exclusivamente de tratamento do câncer no Rio Grande do Sul. E vem, durante todo esse período, prestando relevantes serviços para a sociedade gaúcha e brasileira. Nosso centro é o primeiro do Brasil nesse formato. Ele tem um modelo parecido com o modelo que se faz nos Estados Unidos. Mas esse tipo de atendimento multidisciplinar, com várias especialidades, e olhando o paciente individualmente com a sua história pessoal, e propondo aquilo que ele pode fazer para mudar a sua história natural, ele é único. Realmente, o Santa Rita, em todos esses anos, tem se caracterizado por um pioneirismo em termos de inovar enquanto a técnicas cirúrgicas, mas também em relação a novos equipamentos. Isso faz com que a gente tenha mantido, durante todo esse período, esse protagonismo em termos de tratamento do câncer no nosso meio. A radioterapia é o serviço pioneiro do tratamento pelas radiações no Rio Grande do Sul. É o maior serviço com cinco aceleradores lineares, possibilidades de bracterapia de alta taxa de dose, planejamentos computadorizados. Existe uma grande demanda dos pacientes para esse tipo de tratamento. Uma das grandes características desse hospital foi que, durante a sua trajetória, houve uma perfeita integração nas três principais armas de tratamento ao câncer. Quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Esse cuidado, essa integração multidisciplinar, diferenciou esse hospital no nosso meio. Aqui no Santa Rita, nós vivemos diariamente o propósito da Santa Casa. Antes de tudo, amor pela vida. Hospital Santa Rita da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Antes de tudo, amor pela vida.